Pessoal, a Arlequina está aqui no mundo do PK-XD, é isso mesmo, e ela anda soltando fogos pra todos os lugares pra tentar destruir o universo. Ela também está colocando fogo nas armaduras, fogo no robôzão, fogo em tudo pra tentar destruir. E a população está em pânico, galera, e nós precisamos fazer alguma coisa pra derrotar essa Arlequina e mandar ela pra bem longe do mundo do PK-XD, é isso mesmo, galera. Ah, pessoal, essas coisas só acontecem de madrugada, né? Olha só, já está muito tarde, muito tarde mesmo, e aí me aparece uma Arlequina querendo destruir o universo do PK-XD, e isso era só o que me faltava, galera. Eu preciso resolver isso urgente, galera, mas vocês podem já deixando bastante gostei nesse vídeo, tá bom? Deixa bastante gostei, clica no botãozinho vermelho aqui de se inscrever, e também comente a palavra Coringa. Quem comentar a palavra Coringa vai ganhar um coraçãozinho e um gostei no seu comentário. Pessoal, pelo que parece, a Arlequina está atrás do Coringa, é isso aí, ela quer o Coringa de volta, ela está achando que alguém pegou o Coringa, mas ninguém pegou o Coringa não, pessoal. Ela é tentando a cabeça já, né? A gente já sabe que ela é tentando a cabeça, mas dessa vez ela passou dos limites. Eu vou precisar, eu vou precisar equipado, galera, eu vou colocar uma espada, cadê? Uma espada nas costas, beleza, e também vou procurar um escudinho aqui, ó. Beleza, aqui ó, meu escudo, pra eu me proteger dessa maluca, né, pessoal? Porque ela é doidinha da cabeça. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver onde ela está, galera. Ela estava lá em cima, soltando fogos e colocando fogo em tudo. A gente precisa urgentemente derrotar essa maluca. Cadê, cadê, cadê ela? Cadê ela? Tá ali, ó, tá ali, ó. Ei, você, para, para agora. Pode ir parando. O que você está falando comigo? Exatamente com você. Você está tentando destruir o mundo do PK-XD. Pode ir parando com isso. Ah, seu bobão, quem você acha que é pra falar assim comigo? Eu sou o Fidelis, e eu protejo o PK-XD. Ah, esse PK-XD é horrível, cheio de doce, credo. Bolo todo colorido. Eu não quero saber de doce, eu quero saber do meu pudimzinho. Você não quer saber de doce, mas quer saber de pudim? Você está maluca? Pudim é um doce também. É, mas aqui só tem bolo, eu não quero bolo. Espera aí, você não entendeu o que eu quis dizer. O meu pudimzinho, o meu amorzinho. Ele sumiu, e eu tenho certeza que foi o Batman. Ele está aqui, cadê ele? Traz ele pra mim. Você está falando daquele chatonildo do Coringa, é isso? É, como assim? Você está falando de quem? Chatonildo do Coringa, aquele chatonildo. Vem aqui, você não fala assim do meu pudimzinho. Toma, toma. Não, 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 estou de escudo, estou de escudo. Vou me proteger, eu vou me proteger. Meu pudimzinho, cadê você, pudimzinho, meu bem? Ai, 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 galera, era só o que faltava. A Arlequina está maluquinha da cabeça, pessoal. Ela está achando que o Coringa está aqui no mundo do PKXD. E eu só com esse escudinho aqui, e essa espada não vai ser o suficiente para derrotar ela. Meu Deus do céu, tá? E agora, o que eu vou precisar fazer? Tá, eu vou para casa pensar melhor, é isso mesmo. Porque eu vou precisar de uma estratégia, uma estratégia das boas para poder derrotar a Arlequina. É isso mesmo, ela não é qualquer uma, galera, ela não é qualquer uma. Ela é uma grande vilã do mundo do PKXD. Do mundo do PKXD, não, do mundo dos desenhos e dos filmes. Ai, 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 ai. O que eu vou fazer para derrotar ela, pessoal? Ai, 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 ai. Eu senti uma... Acabei de sentir uma dor no meu braço, cara. O que é isso? O que foi isso? Meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Tá doendo demais, tá doendo demais. Ai, ai, já sei, pessoal. É melhor eu pensar nisso amanhã de manhã. É isso mesmo. Eu vou pensar nisso amanhã de manhã. Porque hoje eu não estou muito legal. E meu braço tá doendo, tá queimando demais. Caraca. Ai, desse jeito eu não vou conseguir derrotar a Arlequina. É melhor eu dormir. Com certeza amanhã ela ainda vai estar aqui procurando o Coringa. Porque ele não está aqui. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ah. Meu Deus. O que que foi isso? Eu não posso acreditar. Eu acho que eu virei o Batman. Nossa, olha isso. Como isso aconteceu, galera. E olha só. Meu Deus do céu. Tem coisas estranhas. Caraca, eu acho que eu realmente estou o Batman. E eu estou com um boomerang na mão. Olha só. A minha armadura. E ainda solta morcegos. Eu mal posso acreditar. Olha o tanto de morcegos. Eu realmente virei o Batman. Galera, eu virei o Batman para derrotar a Arlequina. É isso mesmo. Já sei. Foi isso que aconteceu. Eu virei o Batman para derrotar a Arlequina. É isso. Agora ela vai me pagar caro. Uau. E eu tenho superpoderes ainda. Hum. Isso é muito interessante. Isso é interessante demais. Então vamos lá. Derrotar a Arlequina. Agora ela me paga, pessoal. Agora ela me paga. Porque agora eu sou o Batman. Hahaha. Olha só. Você está aí, seu morcegão feioso. Vem aqui. Você está falando com o Batman. É. Estou falando com você mesmo. Seu morceguinho de Megatrap. Cadê o meu pudimzinho? Você tenha mais respeito com o Batman. Eu não estou nem aí para você. Eu estou aí para o meu Coringa. Cadê ele? O Coringa? É. O Coringa não está aqui. Foi você. Eu sei. Ele não está aqui. É. Ele não está aqui. Espera aí que eu vou dar um jeito em você. Você vai dar um jeito em mim. Toma. Aqui. Eu que vou dar um jeito em você. Hahaha. Eu sou o Batman. Batman. Toma o meu bumerangue. O meu batirangue. Ai. Toma. Batirangue. Toma. Batirangue. Ai, que engraçado. Ai. Pera, isso dói. É engraçado. É engraçado. Então toma. Meu Deus. Chuva de batirangues aqui. Ai. 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 Toma, toma, toma. Ai. Para com isso. Para com isso. Cadê o meu Coringa? Cadê o meu Coringa? Que Coringa o quê? Aqui no mundo do PKXD, eu, o super-herói Batman, jamais permitiria aquele... Ai, ai. Fica ele cara feio aqui. Ai, a minha arma não tá funcionando. O que que eu faço? Ai, cadê meu pudimzinho? Que pudimzinho que nada. Você vai ficar presa nesse mundo que eu vou prender você. Toma. Toma. Ai, 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 não. Ai, eu vou embora. Cadê meu pudimzinho? Ai, corre. Volte aqui. Pare de correr. Toma. Corre, corre, pode. Pessoal, funcionou de verdade. Caraca, eu me tornei o Batman aqui. Eu não sei como isso aconteceu, galera. Eu não faço ideia, mas eu virei o Batman. O guerreiro da noite. Eu virei o Batman, galera. Agora eu vou proteger todo o PKXD todas as noites. É isso mesmo. É isso agora. Eu sou um grande super-herói. Ih, uma caixa secreta. Eu achei uma caixa secreta, galera. Meu Deus do céu. Depois a gente vai ver o que será que tem nessa caixa secreta. Mas se você quiser saber o que tem nessa caixa secreta, sabe o que você precisa fazer? Deixar bastante gostei nesse vídeo. Deixe bastante gostei para o Batman revelar o que tem dentro dessa caixa secreta. Faça isso agora. Faça isso agora. Imediatamente. E nós continuaremos salvando o mundo do PKXD. Fui. Abraço, pessoal. Tchau. 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 Tchau.